Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi 14C é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 17,2 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 207 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A05S também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o Redmi 14C tem tela infinita de 6,9 polegadas HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A05S, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi 14C, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A05S traz câmera principal tripla de 50, de 2 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 14C foi lançado com o sistema Android 14 e processador Octa-Core, junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Já o A05S veio com Android 13 e processador Octa-Core, ligado com 6 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Redmi 14C chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A05S também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.160, o Redmi 14C tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A05S conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi 14C são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A05S são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design de acabamento refinado. Atualmente, o Redmi 14C pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e infelizmente ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A05S pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri